RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre norma padrão. Você já percebeu que mudamos nossa forma de falar dependendo da situação ou com quem estamos falando? Isso acontece porque aqui no Brasil temos uma grande variedade linguística, seja de regiões ou de contextos sociais. Por exemplo, na região nordeste, chamamos de mungunzá, o que em Minas Gerais chamamos de canjica. Essas duas palavras significando a mesma coisa nos indicam uma variante regional. Provavelmente, se você falar canjica no nordeste, não terá o mesmo entendimento que na região mineira. Em ambos os locais, falamos a língua portuguesa, porém, cada um tem suas particularidades, e essas particularidades não estão associadas somente a regiões, mas também a contextos sociais. Por exemplo, se você está conversando com seus amigos em um contexto informal, em uma roda de conversa, você usaria a seguinte frase. Você vai na festa hoje? Provavelmente, seus amigos irão entender, pois aqui utilizamos uma variante coloquial do português, que está adequada ao contexto de uma roda de conversa e à situação de uma conversa entre amigos. Mas, se quisermos passar a mesma mensagem em outros contextos, como, por exemplo, uma conversa com seu chefe em uma grande empresa ou em um e-mail formal no trabalho, usaremos uma outra linguagem. Você irá à festa hoje? Nesta segunda forma, utilizamos a norma padrão, ou seja, adequamos a frase para um contexto mais formal, que é o ambiente de trabalho, o ambiente profissional, e adequamos de acordo com as regras gramaticais da nossa língua. Neste poema de Oswald de Andrade, notamos novamente essa diferença de contextos. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Neste poema, segundo a norma padrão, a frase correta seria Dê-me um cigarro, com esse pronome me depois do verbo dar. Entretanto, o que realmente seria dito no cotidiano do autor e no nosso também seria me dá um cigarro, com esse pronome antecedendo o verbo dar. Me dá um cigarro seria a forma coloquial, e Dê-me um cigarro seria a norma padrão. O que acontece é que, em cada um destes contextos, na sala de aula ou em uma conversa com os amigos, adequamos nossa forma de se comunicar. Mas, devido às variações e formas tão diferentes existentes no nosso país, foi necessário criar uma padronização com um conjunto de normas que pudessem ser utilizadas em diferentes contextos e regiões. Então, a norma padrão define os usos considerados ideais da linguagem para contextos mais formais. Alguns especialistas acreditam que esta norma padrão, ou seja, este modelo de correção, só seja possível ser aplicada na nossa escrita. Outros acreditam que ela também pode ser aplicada na nossa fala. E o uso desta norma padrão está associado ao prestígio e ascensão social, principalmente quando utilizada na escrita. E, por isso, é importante você conhecer e dominar suas regras para usar justamente nestes contextos mais formais, avaliativos e profissionais. Agora, aposto que você ficará de olho nos usos da norma padrão. A gente se... Opa! Nós nos vemos em uma próxima aula e bons estudos!